Boa tarde a todos. Penso que o resultado não espalha o que se passou aqui hoje. O primeiro gol surgiu numa altura crítica da partida, o primeiro e o segundo gol. Destabilizou um bocadinho a nossa equipe, colocou muita pressão, obrigou-nos a procurar o resultado. Ambos os golos surgiram de lances completamente furtuitos, na nossa opinião. Obrigou-nos a construir e conseguimos o golo antes do intervalo, que foi importante. Esperamos entrar fortes na segunda parte, mas depois com o segundo gol, como já falei, novamente um lance furtuito. Penso que a equipe foi um bocado abaixo e depois as coisas não estavam a sair bem. Então, com o terceiro gol de um não livre direto, que na minha opinião pessoal, muito pessoal, não existiu. E o quarto gol, o terceiro e o quarto gol matam completamente a partida. O terceiro gol, como já referi, é um lance livre direto, deita tudo a perder. E a equipa desconcentrou-se, abriu muitos espaços e permitiu que a equipe de Oroca fizesse o quarto gol. No entanto, penso que houve comportamentos positivos ao longo do jogo. Houve comportamentos que queremos reforçar durante a semana, mas a nossa atitude tem de ser outra. A nossa atitude tem de ser diferente. Se nós traçamos objetivos que nos propomos a cumprir e se queremos subir na tabela classificativa, se achamos que esta posição é injusta para nós, nós temos de querer muito mais. Nós não podemos entrar nesta partida como entramos, em ambas as partes. Temos de ter outra vontade de vencer. Claro que com este resultado ficou mais difícil chegar lá. No entanto, creio que não é possível. Há muitas jornadas, há confrontos diretos. E, como eu já disse, vamos ter de mudar muita coisa na nossa forma de encarar as partidas, se queremos melhorar. Boa tarde. Penso eu que nos tivemos muito bem deste jogo. Podemos ter criado mais perigo e feito mais golos na segunda parte. e na primeira parte. E acho que os golos deles foram, foram, não sei nem, foram de sorte, foi sorte. E podíamos ter lá por nós. Espero que o próximo jogo ganhemos. Aplausos. 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 Aplausos.